E aí, NPCSive! Manda pra elas, filha da puta! Eu sou Jefferson Perales. Você já falou com a Elisabeth, minha esposa. Então, o que você tem para mim? Carter, vamos lá. Direito para o assunto, não é? Quer dizer, eu acho que podemos conversar com o tempo, ou debate onde eles servem o melhor ramen. A mesma coisa para mim, mas... Ha, 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 ha. Fair enough. To business, it is. Elisabeth? Bem, como você já sabe, Mayor Lucius Rine recentemente passou. Nós queremos saber como, por que, o que mais é pertinente. Para o Zino, o caso já está fechado. É. Claro que a polícia escreveu isso como causa natural. Rine passou em casa por causa de uma malfunção cardíaca. Mas nós estamos se perguntando sobre esse ciber-psico-attack em City Hall, um dia antes. A polícia diz que é completamente não se relacionada. O que você acha que os policiais fizeram errado? Tem algum evidência? Lá antes de Rine passou, ele fez descanso no budget de N.C.P.D. Talvez ele se tornou em um lado ruim. Em qualquer caso, nós temos o ciber-psico-attack em um B.D. Nosso ciber-psico-assistente escutou isso, mas não encontrou nada de forma normal, assim. Nós precisamos um editor de Braindance, um verdadeiro. Um vídeo real. A Braindance. Tem que voltar onde está hoje. Ou muitas pessoas estarão em um grande problema. Se você concordou para ajudar, você pode ver agora. Ok. Veja o que eu posso fazer. Excelente. Nós estaríamos felizes com qualquer find que clarifiquem coisas. Precisa limpar as dúvidas. Então, o que temos aqui? A pergunta é... o que você está fazendo aqui? Minha grande também, não é? E essa vez, não vá escravar todas as dúvidas que você vê. Olhe no maio. O que é que pertence à cidade. Vamos fazer isso PG. O que é o hulk? Não tem ideia. Esses loucos são todos os mesmos. Quem é o hulk? Não tem ideia. Segunda conferência em três dias. Não tem ideia o que esse blitz é para. Isso é por isso que eu sou mayor e você não é. Não tem ideia. Não tem ideia. Agora é quando precisamos de visibilidade. Você está se espalhando demais. Você está se espalhando demais. Eu vou restar amanhã. Minha sala no Red Queen está pronta. Sim, claro. Boa. Agora vamos. Vamos. Próximo. Red Queen está pronta. A Red Queen está pronta? Claro. Muitos velhos fracos e fracos. Muitos 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 fracos. Eles foram deixando literalmente segundos antes do ataque. Parece que era planejado. Como foi feito no purpose. Ou o Psycho viu a chance e fez isso. Não se preocupe em mim. Hold it! Stop right there! Slow your roll! River Ward, NCPD. Police. Let them in? Let them await. It's important. Gotta speak to the Mayor's Chief of Security. Preem, do it after the conference. Preem, do it after the conference. Probably that he was standing by to lick Ryan's butthole. The tune. Don't recognize it. Tune? What he's humming. Wouldn't call that a tune. He's really into it. I could have chromed half the city with what he was packing. Provavelmente o que aconteceu. O corpo desapareceu da morgue, não tinha visto. E então um pão se pegou um novo set de wheels e um sujeito. Você sabe isso? Nós estamos falando de você de novo. Uma vez que você veja tudo que eu vejo, você não precisa saber coisas para saber eles. As pessoas são o mesmo em todos os lugares. Ok, isso vai de você. Ok, isso vai de você. Terminal caiu bem quando ele foi por a porta. Não, não é um acidente. Não, tem uma coincidência estranha. Como? Como quando você pegou uma espécie e sua irmã, depois da mesma noite. E resulta que elas são irmãs de Deus. Isso realmente aconteceu com você? Não, mas pode ter. Bem, bem, bem. Você está aqui. Fantástico. Então, você tem alguma dúvida? Você viu algo desculpável, algo de tudo? Ou nós estamos desculpáveis? Eu não vou chegar a qualquer conclusão. Não há muito tempo para continuar. É ainda muito rápido para dizer. Claro, claro. Sim. Algumas perguntas agora? Capu salvou Rhyne. Não tem nada sobre ele? Detective River Ward. Bom cara. Nós trabalhamos alguns casos juntos. Se quiser conversar com ele, eu vou colocar você em contato. Sheesh. Ward had um ótimo tempo. Ele teve um grande sorte de sorte, ou teve uma sessão. Ele teve uma boa informação. Eu vou precisar de um pouco. Bem said. Sendo você os deets. Se você precisar de alguma coisa, deixe-nos. Vamos nos ajudar. Vamos ajudar. Ah, shit! Isso é Ward. Quem eu estou falando? Meu nome é V. 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 Suicide